Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra da sua casa Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho Pois bem, Deus cuida de mim Deus cuida de mim Aonde? Na sombra da sua casa Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho Deus cuida de mim Se na vida não tem direção É preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Sabe por quê? Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra da sua casa Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho E não amo sozinho Não estou sozinho Pois bem Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra da sua casa Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho Pois bem Deus cuida de mim Deus cuida de mim E Deus cuida de mim Deus cuida de mim Com muito carinho A família de vocês Na escola de vocês Deus cuida de mim Salvação pra ele Amém